Boa noite, eu vou conter uma sequência com esse saquinho só correto, eu não sei, mas não sei que não, eu vou conter uma época, mas também nesse outro, faz a diferença, e um para o outro, estou animando plantar, tem muitas coisas que você vê de variedade, com esses quatro plantas, são meu roupa, eu vou reconhecer um momento para ter alentos, e pronto para a gente se acolher, comer, e com o próximo mic, que eu vou postar em campos, vou postar em campos agora, e esse site da nossa, direito ao ajudo da roupa, na descrição, vou postar em campos, e eu vou postar em campos, mas então, futuramente, vou postar em campos, com o saliçam, se não fosse para os mesmos, porque os meus amigos, eles me percam, o próximo vídeo de plantas seria a ver, o irmão salicano, eu só matei, mas até agora não ficou, Se você não vem cá, eu vou retirar. Também quero falar que você vai se inscrever no meu canal e compartilhar. Se você quiser sair comigo, eu irei tentar ver os outros lugares. Eu quero aparecer alguma manhã, eu vou te aclarar para vocês. Eu apresenta uma cesta tão bonitinha que eu estou amando. Ok. E quando vem muito longo, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.